Música Oi galeria Oi chicas, você não vai tentar mais um vídeo bom galera O seguinte, onde que eu estou? Onde que eu estou? Eu estou em Campos de Jordão galera Por que que eu não avisei nada pra vocês? Não sei por que eu não avisei, porque na verdade Me pegaram de surpresa também Dois dias antes da viagem eu fui avisada Eu só avisei lá no Twitter, só que eu falei lá que Eu ia pra Campos, aí teve uma galera que achou Que eu ia pra Campos de Rio Grande e Rio de Janeiro E aí eu achei também que eles estavam falando De Campos de Jordão e eles acharam que eu estava falando De Campos de Rio de Janeiro Então deu um Galera, você peidou? Não peidei, não peidei Mas beleza galera, a gente como chegar São 4 horas da tarde Eu trouxe o PC Pra poder editar as coisas pra vocês E cara, essa cidade é muito frio É muito frio mesmo Então eu não sei se eu posso sobreviver Mentira Mas beleza, eu vou continuar editando as coisas Porque eu gravei bastante vídeo lá em São Paulo Pra poder editar tudo aqui E postar tudo certinho E é nóis galerinha Agora Não sei onde a gente vai Olha só a vista da nossa janela Olha só Isso daqui Olha, tá saindo o arzinho por ali Tá saindo o arzinho por ali Olha que cidade Maravilhosa E olha que legal galera A gente pode conversar com os nossos vizinhos A gente pode visitar se alguém tiver Se o... É porque veio Eu nem falei pra vocês Não veio só minha família Veio os meus tios Que tem as minhas primas Minhas duas primas E meus avós Então vai ser bem da hora A gente vai ficar no final de semana Hoje é sexta E a gente vai ficar no final de semana Domingo a gente volta Então é isso galera Nóis Já montei aqui meu cantinho Ó E agora é nóis Agora vamos esperar Mas deixa eu chegar E... Que menino lindo Meu Deus Ou não né Ah Beleza galera Estamos saindo aqui Pra jantar Tomei meu banho E olha que menino lindo Aqui meu irmãozinho Olha que fofinho Galera vou deixar o canal do canal Aqui na descrição Beleza Vocês podem dar uma olhada Eu tenho divulgação suficiente Brinks Brinks Eu quero um beijinho Eu quero um beijinho Eu tô com um batom Tá bom Então é o seguinte galera A gente... Eu precisei mostrar pra vocês isso cara Porque vocês estão vendo isso aqui Ó O quarto tá uma bagunça Relaxa Ó Tá vendo isso aqui Não é uma tomada simples Não é um... Como é? Tem um ruptor Que chama isso aqui Bagulho pra ligar a luz Não é normal Porque quando você aperta esse botão aqui ó Escuta Gag Dois, três e... Para Aê Cara, muito da hora Muito da hora Então é o seguinte galera A gente tá saindo aqui pra jantar Meus tios chegaram Então eu vou lá com eles Beleza? Nossa Meu Deus Justin Bieber Que Justin Bieber Mano Que nome da Focada Vai Gag Mano Os passinhos do Romano Pobre faz o passinho do Romano Nossa Senhora Mas beleza A gente tá indo E depois Eu volto Oi galera Que bem-vindo a uma cerveja Pra me ouvir Então galera A gente tá aqui no restaurante E Mano Nossa Nossa Vai de funk Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu fui encoxada Ela Que bom Não é mole Não calma Eu vou tentar um beijo na ela A noite seria Ela não deixou Não é meu Encoxada Eu sou Encoxada Galera voltamos pro hotel E Uh Tá então Seguinte A gente voltou pro hotel E a gente já jantou Meu Deus Tô muito preta Beleza Então A gente vai estar Jumando a sinuquinha Aqui E agora Tá eu E a Isa Contra o gag E a Feito Vamos ver Como ganha essa bagaça Só foi Uma 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 Segunda Vai lá Nossa Que segue-se Uhul Nossa Eu duvido Eu duvido Nossa Que ruim Olha a jogada É É muito ruim Vai Agora você Reta final Galera Só falta Ó É eu e a Isa Contra eles dois Só falta a gente Acertar a preta O resto Já era Ganhamos Vai Vai Isabela Vai Isabela Olha o buraco Vai Isabela Nossa Isa Agora vocês vão ver Qual ruim o Gabriel é Não O gag O gag é uma desgraça Eu tô deixando Todas as bolinhas Pra ver Vai 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 gag Onde você vai jogar Gag Fazer Ó a jogada Banzinha galera Olha cara Com o HD Eu fico com Mais cara de temência Do que nunca Bom galera Eu acabei de acordar E olha esse quarto Tá babacuxa Então é o seguinte galera Eu tô indo lá tomar café Todo mundo já desceu Fiquei sozinha aqui Ih galera Ontem eu fiquei um tempão Editando vídeos de 50 fatos sobre mim Do gag Que vai sair no canal dele Vou deixar o link Do vídeo na descrição Porque esse vídeo vai sair Segundo aí O vídeo do gag Saiu sábado Então corre lá Se você não viu Porque ficou muito da hora Eu tô upload Apelodando Agora Então é isso Vamos pro café Que eu tô com fome Beleza galera A gente já tomou café A gente saiu do hotel E a gente tá em um lugar É um museu esse aqui né É um museu Ao ar livre Olha só que da hora Tem várias esculturas brancas Olha É uma escultura Aqui embaixo tem mais Aqui E é tipo um sítio gigantesco E para e tirar foto De mim E a gente agora Vai pro palácio né Palácio do governo Palácio do governo E é isso cara Tá bem da hora O palácio do governo É assim O governador Vem aqui quando ele tá de férias Assim Em três dias Constrei um palácio Pra ficar três dias Óbvio né É tipo Enquanto a gente Vem no hotel A única coisa boa de hotel Que eu acho É café da manhã Nossa senhora Tinha um churros Feliz Tinha um churros E uma Como é que chama aquilo Rabanada Nossa Rabanada A melhor coisa do mundo Mas beleza A gente vai entrar no carro agora Ali ó A galera entra no carro E depois eu volto com vocês Vou mostrar um pouquinho Mais desse museu E é noisso A gente vai entrar no carro Só que não vai dar pra gente Firmar lá dentro Porque é proibido Eu tenho que tirar essa blusa É mesmo É mesmo É Aí galera Aqui é a Bibi Manicraft Bibi Manicraft Bibi Manicraft A minha é assim ó E aí E aí E aí E aí E aí E aí Galera, a gente veio a jantar de ideia A gente veio almoçar E a gente tá no ar aqui que tem várias cachoeiras e tal Bem da hora mesmo Então daqui a pouco a gente já tá indo embora E provavelmente a gente vai pra outro ponto turístico Mas é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou, deixe seu like, seu favorito Se inscreve no canal que é muito importante Daqui a pouco sai... daqui a pouco não Daqui a alguns dias sai a parte 2 Então fiquem ligados no canal Um beijo pra vocês e... Valeu!